Música Patrulhamento tático e estratégico em combate à criminalidade suplementando o policiamento desenvolvidos pelas companhias interativas comunitárias nos bairros Esta é a missão do 1º Batalhão de Força Tática da Polícia Militar do Amazonas A unidade vem batendo recordes na apreensão de armas e drogas na capital amazonense Até meados de agosto foram mais de uma tonelada de entorpecentes interceptados com grupos criminosos em Manaus A Força Tática age em ocorrências de alto risco, como também nas apreensões de armas de fogo, entorpecentes e no combate ao crime organizado O batalhão também apoia outros órgãos do sistema de segurança pública A missão principal da Força Tática é dar apoio ao policiamento convencional, que é o policiamento realizado pelas Cicões Nas ocorrências de maior gravidade, de grande vulto, como ocorrências envolvendo armas de fogo e tráfico de drogas Ao todo, 120 policiais militares integram essa tropa O time é formado e treinado fora do Amazonas em estados como Amapá, Goiás, Rondônia, Tocantins e Distrito Federal Cumprimento de mandato de prisão, missões no interior, com o Ministério da Justiça E diversas missões que aparecem a gente cumpre A Força Tática hoje é a linha de frente contra o crime organizado Ramona Spener para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas 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 O Sistema de Comunicação Encontro das Águas